A Páscoa é uma das datas comemorativas mais importantes entre as culturas ocidentais. A origem dessa comemoração remota há muitos séculos atrás. Então conheça hoje um pouco mais da origem da Páscoa. Fala galera! Eu sou o Elton Carlos. Eu sou o Joab Marques. E este é mais um vídeo do Universo Alternativo. Hoje estou trazendo para vocês a origem da Páscoa. Galera, vai lá o dedinho do seu voador ou no like. E se inscrever no canal se você não for inscrito. Ativando o sininho. O termo Páscoa tem uma origem religiosa que vem do latim Pascae. Na Grécia Antiga, este termo também era encontrado como Pasca. Porém, sua origem mais remota é sempre os hebreus. Onde aparece o termo Pesace, cujo significado é passagem. Historiadores encontraram informações que levam a concluir que uma festa de passagem era comemorada entre povos europeus há milhares de anos. Principalmente na região do Mediterrâneo. Algumas sociedades, entre elas a grega, festejavam a passagem do inverno para a primavera, durante o mês de março. Geralmente, esta festa era realizada na primeira lua cheia da época das flores, galera. Entre os povos antigos, o fim do inverno e o começo da primavera eram de extrema importância. Pois estavam ligadas a maioria das chances de sobrevivência em função dos rigorosos invernos. Que castigavam a Europa, dificultando a produção de alimento, galera. Ou seja, né galera, a chegada da primavera era muito importante para os antigos povos, né. Por isso que eles comemoravam a passagem do inverno para a primavera. Entre os judeus, esta data assume um significado muito importante, pois marca o exodo. Deste povo do Egito, por volta de 1250 a.C. Onde foram aprisionados pelos faraós durante vários anos. Essa história encontra-se no Velho Testamento da Bíblia, no livro Êxodo. A Páscoa Judaica também está relacionada com a passagem dos hebreus pelo Mar Vermelho. Onde liderados por Moisés, fugiram do Egito. Nessa data, os judeus fazem e comem matizar. Que é o pão sem fermento, né galera. Para lembrar a rápida fuga do Egito. Quando não sobrou nem tempo para fermentar os pãos. Entre os primeiros cristãos, esta data celebra a ressurreição de Jesus Cristo. O festejo era realizado no domingo seguinte à lua cheia, posterior ao equinócio da primavera. Ou seja, no dia 21 de março. Ainda hoje, os cristãos celebram a Páscoa valorizando e enfatizando a importância da ressurreição de Jesus Cristo. Entre os cristãos, a semana anterior à Páscoa é considerada como Semana Santa. Essa semana tem início no Domingo de Ramos, que marca a entrada de Jesus na cidade de Jerusalém. A figura do coelho está simbolicamente relacionada a esta data comemorativa. Pois este animal representa a fertilidade. O coelho se reproduz rapidamente, em grandes quantidades. Por isso que ele é o símbolo da fertilidade na Páscoa. Entre os povos da antiguidade, a fertilidade era sinônimo de preservar da espécie os melhores condições de vida. Numa época onde o índice de mortalidade era altíssimo. No Egito Antigo, por exemplo, o coelho representava o nascimento e a esperança de novas vidas. Ou seja, o coelho em todos os povos da antiga representava a fertilidade, a melhora de vida, a condição de sobrevivência. É, tipo, né galera, eles fizeram o coelho para ser uma inspiração, né galera, de ter fertilidade. Tanto no significado judeu quanto no cristão, esta data relaciona-se com a esperança de uma vida nova. O coelho representou a esperança e o nascimento de novas vidas, né galera. Já os ovos de Páscoa, também estão neste contexto, né, de fertilidade e da vida, né. Por isso que o coelho e o ovo, né, tem alguma coisa a ver, né. Porque o ovo representa a fertilidade. Muitas pessoas se perguntam, né, por que tem a ver o coelho com o ovo? O coelho bota o ovo, né. Porque o ovo representa fertilidade. Pois é, galera, essa foi um pouco da origem da Páscoa. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Deixe as sugestões aqui nos comentários, galera, para novos temas para o canal, nós fazermos vídeo para o canal, galera. Estão vendo que vocês estão comentando muito, galera. Ainda bem, né, que está tendo um comentário agora e tem muito conteúdo que nós fazemos, né, galera. Tem conteúdo demais, por isso que nós estamos já atrasando um pouco, né. Peço até desculpa aí que nós estamos filmados aí quase uma semana sem vídeo, galera. Oi, galera, a primeira semana é sem vídeo, mas por que está muito atrasado mesmo, assim. Mas vai dar certo, galera. E esse é mais um vídeo do Universo Alternativo. Até a próxima, galera! Tchau, 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 tchau!